A esperança perante várias possibilidades, uma simples tarefa para se obter o tão desejado sucesso. Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. A esperança recomposta, o sonho de conquistar a felicidade em abundância, novamente sentida por esses dias, sem perceber as coisas, estão indo de vento em poupa, bastando apenas seguir o plano. Em seu plano, essa felicidade foi friamente calculada, sobre todas as direções, todos os resultados possíveis que você localizou em uma espécie de mapa. Usando esse planejamento que você tem aí mesmo, aí onde você está, certamente você irá alcançar sucesso. Por isso, ou por tudo isso, esse sonho representa a sua esperança. Em possuir sucesso no mundo do relacionamento ou dos negócios, a esperança é apenas um complemento. Ela serve para alertar a sua mente de que existem algumas ideias em sua cabeça, o qual você não usará todas, deverá filtrar elas para escolher a melhor e a mais fácil, para que seu sucesso seja alcançado mais rapidamente. Talvez, essa seja uma boa hora para você colocar tudo no papel, todas as suas ideias, pois, quanto mais você fica parado ou parada, aí, aí mesmo no lugar onde você está, o seu estoque de ideias só tende a aumentar, e certamente sempre irá surgir várias. É por isso que é muito importante, preste muita atenção agora, é muito importante. As pessoas de sucesso, assim fazem, colocam essas ideias em confronto umas com as outras, em uma folha de papel bem diante dos seus olhos, escolhendo a melhor para iniciar agora mesmo. Eu vou ficando por aqui, não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações. Até mais!